Fala aí pessoal, então eu fiz a manutenção do Beoável e eu tava pensando aqui que muitos dos vídeos que aparecem no YouTube mostram avaliação de computador novo. Então eu tô com esse aqui, vocês veem o teclado já tá todo arrancado, meu filho quando era pequeno ele vinha com o dedinho e arrancava, isso aqui eu até já substituí uma vez, mas acabou que não funcionou muito bem, por muito tempo, eu comprei um teclado da China, esse notebook é um Lenovo, o modelo dele é o N200, ele é um notebook de 2008 se eu não me engano, então ele tem mais de 10 anos e por que eu tô trazendo ele? Eu fiz a manutenção preventiva do meu Avel e pra mostrar pra vocês que manutenção preventiva não é só pra máquina nova, esse computador aqui ele é interessante que ele tem aqui na parte de trás, aqui se eu não me engano fica o HD, eu vou tirar essas tampas depois pra mostrar, e aqui fica a saída de ar, que tem aqui ó, tem o cooler, o processador e a saída de ar. Qual que é a manutenção que eu já fiz nessa máquina? Eu tirei essa tampa e limpei o cooler e tirei a poeira que fica aqui, eu vou mostrar pra vocês como que tá. Eu, se eu não me engano, eu nunca desmontei essa máquina ao ponto de tirar a placa mãe dela e ela tem uma vida útil de mais de 10 anos. Eu ia fazer um teste de benchmarking nela, mas eu tentei rodar aquele teste do Blender que eu rodei no vídeo do Avel e ele nem abriu. Quando eu comecei a mexer com Blender, eu usava esse computador, mas demorava demais pra fazer as coisas mais básicas. Então, eu vou deixar como teste de validade que o preventivo nessas máquinas funciona a própria idade dela que tá funcionando. Então, eu vou tirar essas tampas aqui e mostrar pra vocês como que é e o que eu tenho feito de manutenção nessa máquina. Eu vou tentar desmontar ela pra fazer uma manutenção mais pesada, mas eu não sei se vai dar. E uma única coisa que eu fiz aqui foi trocar essa bateria, que a bateria que veio nela era uma bateria com menos células e durava menos tempo. Só pra vocês verem, essa máquina tá muito suja. Antes que vocês me falem, eu não tirei ela do armário, ela tá em operação, meus filhos estão usando pro colégio, inclusive. O cooler tá bem sujo, tá vendo? Tá cheio de poeira. E aqui fica o cooler. Esse é o processador. As memórias eu poderia aumentar pra... ela suporta até 4GB, ela tem dois pentes de um. E essa parte aqui é até um vídeo que eu fiz no canal que eu substituí o HD que vinha por um SSD. É uma das melhores... um dos melhores upgrades que você pode fazer na máquina antiga. Você tira o HD antigo, bota um SSD, já melhora bastante o desempenho dela. Essa parte aqui eu tirei agora, eu nunca tinha tirado dessa máquina, tá? Isso aqui é o dissipador. Curiosamente, ainda tem um resquício de pasta térmica, eu achei que nem tivesse mais nada aqui. E esse aqui é o... é onde sai o ar. Olha o tanto que isso aqui tá sujo. Quando ele fica aqui, ó, ele fica nessa disposição aqui, todas as vezes que eu limpei, eu só tirei essa sujeira de cá. Mas já foi o suficiente pra essa máquina durar um bom tempo. Ela ainda tem uma pasta aqui, eu não sei nem como que tá o status dessa pasta térmica. E aqui tem o processador. Essa máquina, como algumas mais antigas, você consegue fazer a substituição desse processador aqui. Ele não é soldado. Eu acho que eu tenho que soltar esse... esse parafuso que tem aqui. Então, um dos upgrades que o pessoal faz nesse tipo de máquina, eu até cheguei a procurar, tem esse processador no AliExpress. Eu poderia fazer a troca do processador e colocar, ao invés de deixar 2GB, deixar 4GB. Eu iria gastar de 350 a 500 reais pra fazer esse upgrade. Eu não sei se compensa muito. Isso aqui é um Core 2 Duo. É uma máquina de 10 anos. Você teria um ganho de desempenho, mas não é uma coisa absurda. Então, eu tenho que avaliar se compensa ou não. Se bem que a gente teve aí um aumento de preço nas máquinas, depois desse período que a gente tá. Mas, só pra deixar que você que tem um computador em casa, que ele já funciona um certo tempo, você não precisa descartar ele. Você tem uma série de operações que você pode fazer pra aumentar a vida útil e até pra melhorar o desempenho dele. Jogado numa sala de informática, eu ia falar que é sucata. Cara, olha a sujeira que acumula durante vários anos sem fazer limpeza nele. E outra coisa é que, como esse computador já caiu muito, à medida que eu ia abrindo, eu ia soltando os pedaços dele. A minha expectativa, depois de limpar esse computador, é conseguir montar ele e ele voltar a funcionar. Porque foi uma sofrência pra poder abrir. Ele tá muito sujo, ele tá imundo. Olha só a parte de baixo, eu tirei o teclado aqui, ó. O teclado é relativamente simples pra tirar, mas tá sujo também. E agora eu vou fazer a limpeza nele e ver se eu consigo remontar ele e botar pra funcionar. A placa já tá limpa, consegui tirar a pasta térmica do processador. Na verdade ela tava, ela meio que virou pedra no processador. Eu tive que, aqui ficou até um pouco arranhado no dissipador, que eu precisei usar uma chave de fenda pra poder limpar. Porque não saiu. Então eu já fiz a limpeza. Isso aqui é parte da sujeira que saiu. As outras peças estão ali. E agora eu vou fazer a montagem disso aqui. Se você nunca viu um computador por dentro, é isso aqui, ó. É parecido com o desktop, só que é dentro daquela caixinha ali. Momento de descontração antes de ver se vai funcionar realmente. Já terminei aqui. E dei uma limpada na tela. Então se ele não funcionar, pelo menos ele vai ficar bonito no museu. Eu vou dar uma limpada aqui em cima ainda. E aqui ele já tá limpinho. Eu já coloquei o HD, o módulo de Wi-Fi, as memórias. E aqui ainda falta colocar o dissipador. E eu vou colocar agora a pasta térmica no processador. Eu vou usar a mesma pasta térmica que eu usei no Avel. E aí eu vou ligar e ver como que ficou. Tá funcionando. Esse aqui é um combo de mouse e teclado da Logitech. MK235, que inclusive tem no canal um vídeo sobre ele. Eu tô rodando aqui. Eu não fiz o teste nesse, como eu comentei com vocês. Eu não consegui nem abrir o teste lá de benchmarking do Blender. Mas ele tá rodando, reconheceu as memórias, tá tudo ok. E mais um tempinho de vida aí pro computadorzinho. Tá? Então fica a dica. Você tem um notebook em casa, ele já tá de idade, mas você pode dar uma manutenção nele, faz uma manutenção preventiva. E ele ainda tem uma sobrevida. Esse aqui tá rodando o Windows 10 com HD SSD que eu mostrei pra vocês durante o vídeo. Eu até fiz um vídeo mostrando a troca deles. Pra mim, o melhor upgrade que você faz num computador antigo é tirar aquele HD normal e colocar um SSD. Você já fica com uma máquina bem mais rápida. E pode utilizar aí pra tarefa doméstica, um office, utilizar pra e-mail, navegação, ele funciona tudo normal. Tá ok? Abração, pessoal! E aí E aí